Olha só, nós vamos falar agora sobre a safra de milho aqui no Brasil, que tem preocupado muito os produtores. Quem conversa comigo é o diretor técnico da Abramilho, o Daniel Rosa. Olá Daniel, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui. Daniel, que é filho do nosso colunista, o Benedito Rosa, satisfação ter a família toda aqui com a gente para tratarmos agora de um assunto que preocupa muito o nosso setor. O Daniel, vai ou não vai faltar milho aí com todo esse atraso na safra de soja, hein? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Foi uma safra que começou difícil, principalmente devido ao atraso no plantio da soja. Mas quando a gente olha o volume que o Brasil produz de milho, afasta qualquer risco de faltar milho internamente. O que sim pode acontecer é uma redução nas exportações de milho. A gente observa, por exemplo, que o consumo de milho no Brasil vem crescendo ano após ano. ano passado foi 80 milhões de toneladas, esse ano foi para 84 milhões de toneladas. E normalmente o que excede é o que é o exportável. Então, a gente não precisa se preocupar. O que sim pode acontecer é uma elevação nas importações da Argentina e do Paraguai, coisa de 2 milhões e meio de toneladas, que é relativamente pouco se você olhar o volume produzido no Brasil. Então, pode ficar tranquilo que milho não vai faltar. Certo. Agora, tem uma diferença também aí, Daniel, do plantio do milho para o plantio da soja. Nós vimos esse atraso todo e, principalmente, com a questão chuva. Contribuiu mais para o milho? Porque quando nós tivemos o plantio da soja lá no ano passado, faltou chuva. Agora, durante a colheita, a chuva veio que veio com tudo. Mas, mesmo assim, o produtor já vai tirando um grão e já vai plantando outro. Tem uma diferença nisso aí? Pode contribuir e ter números melhores do que a da soja? Sim, a gente espera que... A gente estava bastante assustado com a questão climática e o plantio do milho. Mas a gente tem visto que está evoluindo bem. Mato Grosso, por exemplo, já está com 60% plantado.